Vamos começar o vídeo já com esse comentário. Olha o que o Wesley falou para o Nathan. Nem a tua obrigação que é se classificar tu não fez. Tá na hora de falar menos aposentado. Vai treinando que eu tô em casa relaxando. Essa foi a frase, o comentário que o Wesley mandou para o Nathan. Para quem não sabe, o Nathan está de volta às pistas. Está voltando para os campeonatos. Vai correr essa semana no Milano. Próxima semana no B+. E assim adiante, né galera. Ele que agora vai correr no cavalo da Noni Lilith. Que é o cavalo que sempre está com eles nos melhores momentos. E o Nathan, né, correu as suas duas apresentações. E não teve aproveitamento em nenhuma delas. Então, o Wesley, ele que veio em algumas etapas. No Maria da Luz, no Pixbet, também no Akawam. E ele veio se classificando quanto entre os melhores. Quanto em categorias que ele é acostumado, né galera. Então, eu quero que vocês comentem aí. Se vai acontecer, lá em dezembro, dia 17. Vai ter eles dois. Wesley e Nathan. Eu quero que vocês comentem aí embaixo. Então, já vai deixando seu like. Já vai se inscrevendo no canal. Compre seu bilhete do Águia da Sorte. E também ajude eu. E vão lá, acesse o CD, né galera. O meu novo lançamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vocês vão torcer pra quem? Para Wesley ou para Nathan. Vocês concordam com Wesley? Que o Nathan fala muito. E não tá fazendo o quanto que ele fala. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E Nossa Senhora Aparecida. Cuida que amanhã eu tô na pista com o meu cavalo Gaspazinho. Fé em Deus. Física. Obrigado.